O que é que está lá é um reto. Vocês estão a ver que eu estou a falar através dos paralelogramos. Os baixos dos paralelogramos passam em pé. Temos um outro em que o domínio fundamental é um losano. Losanular ou robo. E temos um outro tipo de reticulado em que o domínio fundamental é um quadrado. Finalmente um quinto reticulado, um quinto tipo de reticulado. O domínio fundamental é chamado equilátero, mas de fato é um paralelogramos. Música 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 Música